E amor, o pão batiremos, o pão batiremos, sim, descanso lhe estará, descanso lhe estará. E toda angústia, e toda angústia sairá, não deixe os fiéis, soltados felizes. Amigos que sofrem, a necessidade, não deixe os fiéis, soltados felizes. Amigos que sofrem, o pão batiremos, sim, descanso lhe estará, descanso lhe estará, descanso lhe estará. Amigos que sofrem, o pão batiremos, sim, descanso lhe estará. E toda angústia, e toda angústia sairá, não deixe os fiéis, soltados felizes. Amigos que sofrem, o pão batiremos, sim, descanso lhe estará. Amigos que sofrem, o pão batiremos, sim, descanso lhe estará. Pode dizer glória em Deus, Senhor